Olá meninos, vamos então perceber como é que se usam as condicionais na programação. É de salientar que neste momento já podemos trabalhar também com iPhones. Vamos criar um novo projeto, dar-lhe um nome, neste caso eu vou usar, vamos fazer um programa para calcular o IMC e dar-lhe alguma inteligência para que ele descubra em que área que nós estamos. Para isso vamos começar por criar a zona de design, isto é, o interface. Estou a dar neste momento o título à minha aplicação. Aqui está ele, vai chamar cálculo do IMC. Agora vou ver algumas das funcionalidades que ele tem e clique em colocar-lhe um ícone. No caso do App Inventor, o ícone pode ser uma qualquer fotografia, vou pôr a minha. Mas poderia pôr um logotipo, aquilo que eu entendesse. E até agora só estamos a trabalhar, só estamos mesmo a falar no design. É muito importante que nós tenhamos alguma atenção nesta parte, porque basicamente o utilizador vai interagir a partir de interface. Posso escolher um tema diferente ou manter o clássico que nós estamos habituados nos nossos telemóveis. Isto não requer grande, grande trabalho, embora claro está que a todo momento a gente tenha que ir melhorando esta parte. Eu agora vou colocar uma label ou uma legenda e configurá-la. Vou enchê-la ou preencher na largura. Vou lhe dar um texto. Neste caso, para o cálculo do IMC, nós precisamos da altura e do peso. Aqui será a sua altura. Eu vou pô-lo em centímetros. Para evitar erros por parte do utilizador. Ele assim terá sempre que dizer. Não vai ter que escrever pontos nem coisas dessas. Será mais simples. E no desenho de interface é isso que é importante fazer. Para que depois o utilizador não cometa erros. Vamos agora fazer a inserção de uma caixa de texto. Para que é que serve a caixa de texto. Vocês já viram em aulas anteriores que é para que o utilizador introduza um valor qualquer. Aí está ela. Não se esqueçam que é muito importante configurar tudo isto. Vou pôr à direita. E vou também dizer que só aceita números. Para assim também evitar que o utilizador lá utilize outro valor qualquer. Em letras. E o nosso programa crash com mais facilidade. Bom. As coisas agora acabam por ser sempre sempre da mesma forma. Porque eu só vou usar caixas de texto e labels ou legendas. Aí está. Mais uma. Esta forçosamente será a do peso. A do peso em quilos. É bastante importante que nós façamos essa distinção de grades. Em que o utilizador está a trabalhar. Porque se não o fizermos. O que vai acontecer é que ele poderá utilizar as unidades que quiser. Mesmo se vamos imaginar que é alguém em inglês. E utilizar a métrica inglesa. Isto não vai funcionar. Não é? Pelo menos. Estamos no cálculo do IMC. Até poderá. Mas naquilo que será um bocadinho a decisão. Ou a pobre. A pequena inteligência que lhe vamos dar. não irá de todo funcionar. Pronto, estou a criar mais uma caixa de texto, essa caixa de texto irá receber, neste caso, o peso. Vamos fazer exatamente as mesmas coisas, vai ter que ser número. Tirei a descrição, a dica e agora vou ter que fazer algo muito importante que é dar um nome óbvio a cada um destes objetos que eu estou aqui a usar. Vamos ainda meter a tal legenda onde irá aparecer basicamente para já nada. Depois vamos preenchê-la com a decisão do dispositivo, se a pessoa é magra, se é gorda, se é muito magra, se tem gordura uma órbida, se é um som normal ao nível do peso. Este é um sítio onde não vamos permitir que se escrevam, mas nas labels também não. Cá está aquilo que eu tinha referido, vamos então aqui colocar nomes que para nós sejam óbvios. Ah professor, mas isso interessa, se eu utilizar os nomes que estão lá, isto não vai funcionar, vai sim senhor. Só que mais tarde quando vocês pegarem nele, ou mesmo agora, pode ser mais difícil. Porquê? Porque nós temos uma área aonde estamos a fazer o design, mas depois vamos ter uma outra área, como vocês sabem, onde está a programação. Portanto, já sabem que esta parte é importante. E depois é também, a programação é mais ou menos como a nossa escrita, nós devemos personalizar o que estamos a fazer. E aqui temos que o fazer assim. Temos, ou devemos, fazê-lo assim. Porque estamos a construir programas pequeninos, mas se tivéssemos que construir um programa grande, a coisa já não seria tão simples de executar. Pronto, eu chamei queixas de texto. Há uma coisa importante, não usem caracteres como o espaço aqui. Porque senão, podem correr o risco depois de não funcionar convenientemente. Normalmente, eu utilizo, e a nomenclatura que é mais adotada, utilizo abriaturas e o nome dos dos receptores. Portanto, label a tal label, label peso, label altura e as caixas de texto. Eu utilizei CX, TXT, há quem só utilize o TXT. Bom, então a ver que esta parte, aliás para vocês esta parte já é bastante simples, não tem muito que complicar. Estou neste momento a criar o botão, porque assim, eu tenho que ter visualmente, algo que ligue o utilizador à minha aplicação. E neste caso, vou colocar um botão para o cálculo do IMC. É completamente personalizável na área do designer. E esta é uma das grandes vantagens das linguagens deste tipo. é que nós podemos criar o interface, sem grande procedimento lógico, ou matemático. se estivéssemos a utilizar uma linguagem como o GWBasic, o COBOL, teríamos que criar toda esta estrutura manualmente. Vamos passar agora já a parte da programação. E a primeira coisa que temos que fazer, é inicializar as variáveis. Vamos inicializar algumas variáveis globais, elas vão funcionar no programa todo. Isto pode ser feito duplicando a variável e dando os nomes que eu quiser. Já sabem que para o cálculo do IMC, temos o peso e temos a altura que depois tem que ser calculada ao quadrado. Isto é, a altura é duplicada. Vou criar aqui uma variável temporária, que se calhar não, nunca se vai ver, mas que é importante para os meus cálculos internos. E uma variávelzinha para receber o IMC, para que depois ele calcule a parte de ser magro, gordo ou outra coisa qualquer. Bom, ao inicializar a variável, tente-lhe dar um valor qualquer, mesmo que seja um valor nulo. E é isso que eu estou a fazer. É só ir ao texto e buscar qualquer coisa, mas também se eu quisesse podia pôr já lá um valor específico. Não, 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 não o faço, porque eu penso que não, não será preciso de todo fazer. Depois de criarmos as variáveis, vamos ter que passar a ação do botão. Vou escolher a opção, ou vou escolher o ciclo quando houver um clique. Poderia ser quando houver foco ou outra coisa qualquer e então ele vai fazer um conjunto de ações. Reparem, eu tenho ali dois valores e a primeira coisa que tenho que fazer é buscar esses valores e carregar as variáveis com eles. Tenho ali dois textos, desculpem. Então, vamos ajustar, isto é, vamos carregar cada uma das variáveis. Este procedimento é um procedimento simples. Eu estou a colocá-las lá. Reparem que elas têm um X vermelho porque eu ainda não as completei. E se eu não lhes disse o nome, ela não vai saber. Não estão a ver, mas no fundo, mesmo assim elas vão ter erro. Eu estou a dizer que elas estão, que são variáveis, não é? E que vão ajustar para qualquer coisa, mas não estou a dizer para o que é que elas vão ajustar. E, constantemente, vou colocando as variáveis em baixo. Vou ficando com avisos de que há erros na minha aplicação. Pronto, agora só tenho que ir buscar os valores. Este procedimento é bastante simples. Vamos buscar as queixas de texto. No caso, eu posso, a maioria delas são repetidas. Portanto, eu tenho que ir buscar a propriedade de texto. Não é? É esta. Mas elas, se eu fosse buscar outra propriedade qualquer e chegasse ali e as alterasse, ela poderia realizar. Bom, neste caso, é bastante simples. Posso também duplicar aquilo que estou a fazer, para acelerar o processo. Eu aqui, portanto, a fórmula matemática do IMC é peso a dividir pela altura ao quadrado em quilos. E, reparem bem, lembrem-se daquela conversa que nós tivemos acerca de que o computador faz tudo o que nós fazemos. Eu vou incrementar um pequeno erro no cálculo da fórmula, que depois vocês vão verificar. Que, no fim, faz com que todo este meu programa, não calcule o IMC da forma correta. E quero que vocês, depois, me descubram qual o erro que o trabalho, portanto, que este meu programa, tem a esse nível. Bom, eu calculei o quadrado da altura, na tal variável temporária. E agora, vou, basicamente, calcular o IMC também na variável temporária que criei. Podia ter criado outra, em uma questão de correcção, mas não. Portanto, reparem que, nesta global tempo, o que é que eu faço? Eu multiplico a altura em centímetros para a altura em centímetros. Mas, como a altura deverá ser em metros, depois tenho que fazer a divisão da altura para chegar à unidade que eu pretendo. Não se esqueçam que será 100 vezes 100, ou será a altura global a dividir por 100 vezes 100, que será 10 mil. Bom, vou querer que o valor do meu IMC apareça na label altura, logo em cima. Então, agora, vou a altura e vou ajustar o texto que lá está. Estão a ver? Fui buscar uma que dava o espaçamento, uma das funções. Mas, neste momento, estou já a alterá-la, para que ela possa fazer exatamente o que eu quero. E então, vamos fazer a tal divisão do peso, pelo quadrado da altura em metros. Que já está calculado e que será a variável altura de tempo. Reparem que vocês nunca vão imprimir, nunca vão mostrar ao utilizador esta variável. E está feito. Isto quer dizer que, neste momento, ele já calcula e apresenta onde está, coloca a sua altura em centímetros, irá apresentar o IMC da pessoa. Espero que estejam a acompanhar o procedimento. Também, se não estiverem, é fácil. Voltam atrás e veem. Isto, para vocês, já é bastante simples de executar. Bom, é agora que nós vamos aplicar então os condicionais. Nós temos condicionais simples e compostas. Neste caso, vamos usar uma condicional composta. O SE, então, é uma condicional simples. O SE, então, se não, é uma condicional composta. Mas é esta que vamos usar. E ela é composta sempre por quê? Em primeiro lugar, pela comparação que estamos a fazer. E depois, pelos resultados. Só terá dois resultados. Um se for verdadeiro, outro se for falso. É bastante simples de utilizar. Aqui, neste caso, eu esqueci-me de carregar o IMC. E ela é necessária. Mas é só ir buscar a Label que estou a carregar a variável. De facto, eu nem precisava de fazer isto. Se não quisesse estruturar tanto a aplicação, eu poderia utilizar o Label à altura direto. Mas, nestas coisas, nós devemos ter uma estrutura mental sempre mais ou menos alinhavada. Sempre mais ou menos rígida. Para que o processo se torne mais simples. Pronto. Então, agora é que eu vou fazer a comparação. E reparem bem. A sequência será sempre aquela que eu entender. Neste caso, eu vou utilizar um comparativo de menor. O IMC tem valores onde nós somos ou muito magros, ou magro, ou normais, ou gordos, ou gordos mórbidos. Esses valores, neste caso, pouco importam. Estamos a trabalhar de forma a que nos preocuparmos com o modelo de negócio, isto é, com a programação. No entanto, claro está que, ao construirmos um programa destes, temos que saber exatamente aonde, que valores é que temos que pôr aqui. Não é? E isto nada melhor do que falar com, por exemplo, o professor de educação física, para saber, então, a tabela dos IMCs. Portanto, espero bem que, na próxima aula, vocês já saibam direitinho, cada um destes valores. Pronto. E reparem bem. O que é que eu digo? Se aquilo for verdadeiro, portanto, se o IMC for menor que 10, então, a pessoa é muito magra. Se não, se não, estamos enrascados, temos que ver o próximo passo. E então, aqui, vamos imbricar ou introduzir mais uma condicional, mais um ciclo condicional. Podemos fazer isto que eu acabei de fazer, voltar a repetir tudo, não é? Ou então, podemos, pura e simplesmente, duplicar e utilizar. Reparem que, não é, a rotina é toda igual, à exceção do valor menor, não é? E do texto que estamos a usar. Isto é, a pessoa ou é muito magra, ou é magra, ou é normal, ao nível do peso. E então, eu vou criar essa estrutura por aí fora. Sempre da mesma forma. Portanto, como vocês estão a ver, não tem muito que saber. Vamos fazer o normal, o gordo, e o gordo mórbido. Está. Reparem nisto. Portanto, vocês aqui podem, entre aspas, ensinar o computador a ser mais preciso ou menos preciso. Mais exato, mais promenorizado. Reparem, eu só estou a escrever uma palavra, mas vocês podiam escrever um texto inteiro. Não é? Não se esqueçam que, se escreverem um texto inteiro, o sítio que vai levar o texto tem que suportar essa parte. Portanto, posso utilizar também outras variáveis interessantes, como por exemplo, e vamos fazer isso a seguir. Mudar, por exemplo, a cor das letras, consoante o estado em que a pessoa se encontra. Para tornar mais fácil ao utilizador perceber em que estado se encontra. Claro que aquela interface que vocês viram lá atrás, é uma interface simples. Eu espero que todos vocês consigam criar aplicações que tenham interfaces mais bonitos do que aqueles que foram realizados. Para tornar mais bonitos e até talvez mais funcionais. Pronto. Vamos então, como eu tinha dito, pôr a cor. Eu vou duplicar o meu texto. E vou escolher cor. Reparem que aqui o texto, a inserção de texto não funciona. Eu vou ter que escolher a cor que quero para lá. E também não se esqueçam de uma coisa. Isto tem sequência. Reparem que eu meti o ajustar a cor antes de escrever o texto. Se eu fizesse ao contrário, pura e simplesmente, o que iria acontecer, é que ele não iria mexer na cor. Como é lógico. Tem também outra coisa. Vamos imaginar que eu deixava o programa só com metade das rotinas. A outra metade iria ficar com a cor, com a última cor do texto que lá estivesse. Mas acho que isso é óbvio. Não é? Nós ficamos. Nós, seres humanos, ficamos onde nos deixam. E os computadores também. Pronto. Eu escolhi aqui um vermelho. Uma cor de qualquer de género. Um laranja que é para deixarmos o vermelho para o último. Aí está. Pronto. E a nossa aplicação está criada. Está com o tal erro que eu falei. E que eu quero que vocês desculpam. É importante que nós percebamos que há muitas áreas do conhecimento que são muito importantes. Reparem bem que eu na programação penso que não falhei nada. Aliás, não falhei. Porque tenho zero avisos, zero erros. Mas áreas como a da educação física ou a da matemática são muito importantes. E devemos também tê-las em conta. Ora bem. Poderia agora passar isto para o meu telemóvel. Para depois vos mostrar como funciona. Ou posso utilizar uma ferramenta. Que é um emulador que faz o que? Faz com que eu possa correr todas as minhas aplicações de Android no Windows. Essa ferramenta é o BlueStacks. É uma ferramenta bastante fácil de usar. Ela transforma o nosso computador basicamente num num dispositivo digital quase móvel. Claro que não será assim. O BlueStacks é muito usado para quem gosta de jogar os jogos do telemóvel. Pode ser usado para outras coisas. E neste caso é aquilo que eu estou a fazer. Estou a usá-lo para testar os programas que faço. Ou vou testá-lo para isso. Estou a fazer a parte da compilação. Que também é algo que vocês já conhecem. Já sabem que isto é feito do outro lado. No servidor do outro lado. Portanto nós temos que sempre esperar que aconteça alguma coisa. Por isso eu estou a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A instalação do BlueStacks. Que é simples. Vocês estão fartos de fazer isso. É seguinte, seguinte, seguinte. E o programa fica a funcionar. Depois só temos que o agregar à nossa conta Gmail. Ou a uma conta Gmail. E para quê? Para que ele possa ir à App Store. Para carregar os programas que nós entendemos. E no caso vamos precisar de carregar o MIT Companion. Que é para depois podermos carregar as aplicações que fazemos no App Inventor. Este processo é um processo lento. Tanto o da instalação quanto o da compilação. Mas por norma. Nestas coisas do vídeo nós fazemos milagres. E aceleramos o tempo. Portanto. Não vamos estar aqui. Aquele tempo todo que. Teríamos que estar. Bom. Já fizemos a instalação. Estou agora. A fazer. A entrar. Com a minha conta. Faço login. Ele vai verificar os dados. Aquelas coisas que. Que por causa da segurança. E muito bem. A Google tem que fazer. Vou utilizar a minha conta pessoal. Quando isto acontece. Ele vai fazer o que faz no telemóvel. Novo. Vai tentar passar toda a informação. Que nós temos. Para. O sistema. Onde estamos. Claro que está aqui. Eu não. Não vou aceitar. Essa parte. A dupla certificação. Que devemos ter sempre. Às vezes isto não funciona bem. Ainda estamos. Estão a ver. Os 30%. Já instalei. A aplicação. Já instalei. E já está. Ele. Ele. Já está instalado. Quero agora instalar. Nas aplicações. Que eu tenho. Vou lhe dizer. Que não. Que não quero. Stay away. Instalado. Agora não. Então. Vamos fazer. A instalação. Do MIT. Não. Não é. Nada. Que vocês não saibam fazer. É. Agarrar. Chegar. A pesquisa. Digitar. Digitar. Amit. E. Selecionar. Instalar. É. É. Exatamente. Como fazemos. No nosso. Telemóvel. As caixas. Claro. São. As do windows. As do windows. Nem poderia ser. De outra forma. Portanto. Abrimos. Temos que permitir. O MIT. Que faça. Aquelas coisas. Para poder usar. O nosso. Scanner. Dentro e fora. Não preciso de fazer mais nada. Reparem. Que. No windows. Já está. Já está a acabar. No windows. As coisas são. Mais simples. A este nível. O APK. Vai ficar. O APK. Que é o executável. É o setup. Da minha aplicação. Vai ficar. Ali. Então. Eu só tenho que. Clicar. E. Está o meu programa pronto. A ser usado. Um. Sítio. Para meter. As. A minha altura. E o meu peso. E. Pasmo-se. Não é. Aquilo. Dá-me ali. Que. Que. Eu sou muito magro. Não é. Portanto. Estão a ver. Que. Um. Pequeníssimo. Problema. Pode causar. Erros. Graves. E dramáticos. E. As vezes. Não são. Os seres humanos. Que aprendem. As máquinas. Também. Podem aprender. Mal. auch. Ah. Ah. All right. Gülle. Isn't True. ¿Nos cableäl ? ip to Teeny? Totally. Um Pi notes. Ah. 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 Legenda Adriana Zanotto